Fala aí galera, tamo começando mais um vídeo aqui com o Gustavo Fala aí Gustavo Gustavo, fala alguma coisa Com o Gus, fala aí Gus Com o Henrico, fala aí Henrico Fala aí Henrico Fala aí Henrico Com o Davi que o meu não tá falando E o Henrico não tá falando por quê? Ou ele tá falando com vocês? Hein Gus? O Henrico tá falando com vocês? Ah tá Ah, é o que eu falei, dá oi pro canhão do vídeo, eu senti o nada Eu bloqueei, eu bloqueei o Alisson Só que não fala pra ele, senão ele vai ficar puto O Alisson é gay O Otávio Luiz Deixa ele aqui, cara, vai lá bem na frente dele e dá um... Muito gosto Paraca Paraca Galera, esse daqui foi muito ruim Você tá gravando isso? Tô Ah, os caras vão ficar em mim Verdade Nada a ver Nada a ver Nada a ver Nada a ver Nossa senhora Henrico, mas é um cagado Ele fica pulando por trás da gente Fala comigo Henrico O Asi está chegando no bolo Olha Vai Gus, são dois de vida Dois de vida Gus Está em baixo Vai vai Ali Em cima Não tem não cara Não É É É É É Eu montei o alz Só que não fala pra ele Vai Gus, ruxa Ele está sem x Dá uns 50 x Só Edita Fogas Ah 51 Não Não Eu falei que Eu falei que está com 50 de shield Não sem shield Eu vou 50 de shield Amangas Estou muito treco Que moça foi essa Gus Uh, o Davi girando Não Nossa senhora, 41 Ah mano, eu ia ganhar essa Deu 200 no Henrico Gus Bora Bora O que? Não Vamos esse Que é bem mais legal Porque é fechado Daí tipo Tem mais briga Aquele lá os cara ficam se escondindo na box Rico Olha o que eu vou fazer o sinal aqui Calma aí Ó Homem Tô falando sério Mas pra que fazer ti? Ah homem Mas pra que fazer ti? Ah Tô atirando Sim Ele já não se curou E já não se matou E já não se matou Ah O cara Tô atirando Ah Ele brinde E a minha Tô atirando Ele já não se curou Vou ver o que o Davi tá falando O Alisson ele teve que Hello Davi Davi Oh Davi Oh Davi O Henrico com 5 peixes Vagabundo Usa os peixes 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 Não usou Não usei meu Só um tiro mata Depois Não Qual Nossa da vida Dei se cagou Isso que é a Alisson gosta Não Não Ah Não Não Isso que é a Alisson gosta Não Não, eu tô full aí. Peixe, 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 peixe. Fala, peixe, bola, gato em inglês. É, Gustavo, peixe, bola, gato em inglês. Peixe, bola, gato em inglês. É, peixe, bola, gato. Fish, bowl. Fish, bowl. E o gato você sabe inglês, né? É, gato você sabe inglês. Vai, fale. Que? Que incomoda. Não, tem que falar fish, bowl. Daí o último você fala peixe em inglês. Ah, o Samuel falou pra não falar, né? Tua mãe. Tua mãe. Da cuecão. Da cuecão. Tá mora a mim. Bora, x1. Tá bom. Bora, x1. Ah, eu não tem. Bora, bora, bora. Oh, peraí que eu vou gravar o x1 em vocês dois, hein. Ai. Vamos, já comecei. Eu sei. Eu vou tomar peixe. Eu e o Hugo já consegui. Foi mal, Gustavo. Foi mal. Vai, pump azul e a R. Pode matar. Não começa. Pode não. Não começa, não. Galera aí do vídeo, eu vou gravar agora. O Henrico, que é meu amigo da escola. E o Gustavo, que é amigo do Samuel de Mariópolis. Caraca, ele não falou que é teu amigo, Gus? É, ele é meu amigo também, o Gustavo. Ah, vou pegar arco-bombacho pra quem roubar, tá? Não vale Glepper. E aí, eu acredito. Eu acredito. Não vale Glepper. Eu acredito. 3, 2, 1, go. Não, não pode usar o Glepper, porque fica... Tipo, fica fazendo o barulho do Glepper, daí é chato. Mapa do Flex. Só que não fica atirando nada. Vai até quanto, Gus? Nossa, se pula até um alto, tem que... Não, não, vai. Desce. Vem aqui, Luiz. Não, Luiz. Vem, Luiz. Ah, mano. Deixa eu matar alguém. Deixa eu matar, Luiz. Não, caralho. Deixa eu matar, Luiz. Mata. Calma aí que eu acredito. Tá quanto? Oi, tá onde? 3, 2, 1, foi. Ah, Jesus, eu vou... Ah, mano. Ai, se eu quiser perder. 3, 2, 1. 3, 2, 1. O que é isso? 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 O que é isso?